A tensão entre o cara quente e o gelado nunca esteve tão ruim antes. E é tudo porque eles têm uma namorada. Muitos caras quentes usam aplicativos de namoro. E o Vini não é exceção. Você finalmente encontrou alguém muito quente também, hein Vini? As fotos delas são puro calor. Perder uma garota quente assim seria um erro. E o Vini não quer perder a chance. Isso! Um encontro! Mike nunca começa o seu dia sem pregar uma peça no Vini primeiro. Vamos ver como o Vincent gosta de gelo em todo o seu espelho. Mas hoje ele não se importa com as pegadinhas do cara gelado. O que ele se preocupa é com o seu cabelo. Não tá obedecendo ele! E se ligarmos o aquecedor? Assim tá melhor! Então, o que o Mike tá fazendo? Parece que ele tem um plano. Pobre Chloe, não tem ninguém com quem sair. Então ela tá vendendo seus ingressos. Mike, no que você tá interessado? Nos ingressos ou na própria Chloe? Talvez o coração do Mike não esteja gelado assim. Mike tá ocupado se preparando. Ele parece sério. Mas de repente ele teve problemas. A pele dele tá irritada. E ele acabou de ficar sem hidratante. Ei, Mike! Você não deveria ser o cara frio? Você não precisa de loção quando você pode usar só seus poderes gelados. A irritação sumiu, né? Você tá ótimo, Mike. Mas tá faltando alguma coisa. Abotoaduras de geladeira pra ficar tudo bem claro. Podemos fazer paredes de papelão e plástico pra uma mini geladeira. Brinda tudo junto. E encha as prateleiras com doces. Cubra as laterais das abotoaduras com argila de modelar. Agora escreva numa etiqueta e adicione acessórios de abotoaduras. Uau, Mike! Essas abotoaduras vão te deixar bonitão, com certeza! Vini também tá trabalhando duro. Você nem mesmo precisa de um ferro se você for tão quente quanto ele. Você pode só usar suas mãos. Além disso, não tem o risco de esquecer o ferro ligado e estragar as suas roupas. A única coisa que você não deve esquecer é do seu irmão Sacana. Ele tá sempre tentando arruinar os seus planos. Dessa vez, ele coloca um design estiloso de geada em toda a sua calça. Normalmente, uma façanha como essa pode levar a uma briga. Mas o Vini tá preocupado hoje. Tchau, tchau! Hora do encontro! Mike tá quase lá! E aqui tá a Chloe. Ela fica ainda melhor pessoalmente, né, Mike? Os ingressos estão na bolsa. Mas não é por isso que ele tá aqui. É hora de conhecer a Chloe um pouco melhor. Uma tempestade de neve? Grande jogada, Mike! Agora os ingressos estão sendo úteis também. Se esfriar de repente, o cinema é o esconderijo perfeito. Chloe? Onde tá o Mike? Quem você tá esperando? Vini? E seu skate quente? Vamos descobrir como ele fez isso. Primeiro, esboce o desenho a lápis. Em seguida, use um pincel e tinta acrílica pra colorir. Fique dentro das linhas. Agora você tem um skate ardente. Vini, o chocolate quente dela esfriou enquanto ela esperava por você. Você pode consertar isso? Agora tá na temperatura perfeita de novo. E podemos dar um passeio. Tem algo de errado com a Chloe. Parece que ela provavelmente vai ter que fazer uma escolha em algum momento. É sempre bom comer depois de um filme. Então o Mike corre pra fazer um lanche. Uau! Que lindo buquê! De sorvete? Veja como fazer um igual a ele. Precisamos de uma caixa cilíndrica. Coloque um papel fino na parte de baixo. Faça furos em uma meia esfera de isopor. E coloque ela no fundo da caixa. Embrulhe cones de papel com enfeites e coloque eles nas aberturas. Em seguida, adicione mais decoração e o sorvete. Ninguém poderia resistir a um buquê como esse. Nem mesmo o próprio Mike. Ótimo trabalho, gelado! Pelo visto, a Chloe gosta de você. Como um irmão de fogo vai conseguir impressionar ela? Ele também tem uma carta na manga. Feche os olhos. Vini é tão romântico. Com um toque de sua mão, ele queima um coração. Uau, Vini! Funcionou! Chloe parece ter gostado do seu estilo. E a sua jaqueta é animal. Podemos fazer uma assim também. Use um pincel e tinta acrílica pra fazer o desenho. Faça algumas camadas. Feito! Cuidado! Tá quente! Mike e Chloe parecem estar se divertindo. Mas parece que tá prestes a chover. O Mike não tá preocupado. Um guarda-chuva de floco de neve é perfeito. Pegue um guarda-chuva transparente. Use fita adesiva pra fazer extensos na parte de baixo. Em seguida, use uma esponja pra aplicar a tinta acrílica. Retire a fita e você terá um guarda-chuva gelado. Uau, Mike! Você é um cavalheiro! Como a Chloe tá conseguindo estar em dois lugares ao mesmo tempo? O Vini não tem um guarda-chuva. Mas um cara flamejante como ele não precisa de um. Ou estragar tudo. Ah, não! Não olhe! Como você vai sair dessa, Vini? É fácil. Ele pode simplesmente derreter o vidro pra consertar. Então dê a Chloe uma nova capinha pra que isso nunca aconteça de novo. Veja como fazer uma assim. Pegue uma capinha de celular e cubra ela com um gel de polimento quente. Seque em uma lâmpada UV. Em seguida, coloque uma camada de acabamento por cima e seque ela de novo na lâmpada. A capinha tá pronta! A Chloe adorou o presente! Vini mal pode esperar pra contar pro Mike sobre sua nova namorada. Mas o Vini vai ter uma surpresa. Uau! O Mike também não tá feliz com essa notícia. Eles definitivamente vão lutar. Eles terão que decidir de uma vez por todas quem vai sair com a Chloe. Numa... luta de dedão! Isso tá intenso. Tão quente e tão gelado! Mas deu empate! Gente, vocês deveriam perguntar pra Chloe com quem ela quer namorar. Chloe respondeu pro Mike. Um pouco depois, é hora da decisão final. Os caras tão nervosos. Eles não conseguem parar de brigar pra ver quem vai ficar com a garota. E aqui tá ela. Parece que a Chloe escolheu... Vini? A Chloe tá tão confusa. O quê? Gêmeas! Que reviravolta na trama! Isso explica muita coisa. Os irmãos definitivamente não esperavam essa. Parece que essa discussão inútil tem um final feliz. A gente devia tirar uma foto pra nunca esquecer dessa história maluca. Clique! Ah, Vini! Não gostou do seu cabelo? Mike vai te dar um penteado legal num segundo. Agora você tá muito, muito legal. E podemos tentar de novo. E eles viveram felizes pra sempre. Gostou do nosso vídeo sobre os irmãos e as gêmeas? Diga pra gente o que você achou nos comentários! Diga pra gente o que você achou nos comentários! E não se esqueça de dar um like nesse vídeo! E não esqueça de se inscrever pra nunca perder um novo vídeo do Trom Trom Trick!